Esse curso propõe um estudo operativo da arquitetura tradicional. Nós já vimos que isso é diferente de uma história crítica da arquitetura, na medida em que o nosso objetivo é reconstituir um processo produtivo por inteiro e não analisar suas partes e relações. Esse objetivo implica que a arquitetura tradicional é, primeiro, um conjunto de algo em algum modo coerente e, segundo, algo que existe em contraste com uma arquitetura moderna. Essas duas afirmações têm um Q de óbvio quando nós olhamos para alguma intervenção moderna numa cidade tradicional. Por outro lado, ela também tem um Q de absurdo quando nós olhamos para a arquitetura como parte de um processo histórico que não tem um ponto de corte nítido entre tradição e modernidade. Para nós podermos decidir entre o óbvio e o absurdo, nós vamos explorar duas categorias de argumentos. Uma que olha para o estilo arquitetônico como indicador de continuidade ou ruptura e outra que trata dos processos produtivos da arquitetura. A busca pelo limite entre tradição e modernidade vai nos levar até o começo do século XX. E, finalmente, nós vamos buscar alguns princípios gerais que distinguem a construção tradicional da construção moderna. Pelo menos desde o início do século XVIII, o estudo da história no Ocidente tem uma relação de amor e ódio com a classificação das sociedades do passado e do presente em caixas rotuladas como períodos, culturas ou estilos. No século XIX e XX, essa rotulagem, em períodos demarcados com uma entidade bem forçada, foi uma componente central em todas as escolas vitoriográficas da Europa continental, do positivismo ao marxismo. Essa rotulagem parte do princípio de que todos os períodos históricos são entidades totalmente diferentes e incomensuráveis entre si. Nesse esquema não existe uma tradição que possa ser contrastada com a modernidade, só um acúmulo de cartas históricas e culturais que precisam ser classificadas e descritas nas suas respectivas individualidades pelos historiadores. Na história da arquitetura, a situação era um pouco diferente. Havia um senso de continuidade do presente com o passado que se baseava sobretudo no uso dos estilos neo-renascentistas e neo-medievais. Para os arquitetos do século XIX e da primeira metade do século XX, o que se chamava de história da arquitetura era um processo gradual de desenvolvimento dos estilos, quase que sem grandes rupturas. Todas as caixas de estilos do passado eram um acervo disponível, por assim dizer, para servir como exemplo e inspiração. A epítome dessas infinitas possibilidades é uma mansão construída a partir de 1919 pela arquiteta americana Julia Morgan. Essa mansão, que era a residência do magnata da imprensa William Randall I, combina vários estilos de inspiração espanhola desde o gótico até o barroco. E vai ter, inclusive, obras de arte originais desse período, que foram levadas da Europa para a Califórnia. Jean-Nicolas Louis-Durin, um Nicolá para os íntimos, que foi professor de projeto na Escola Politécnica de Paris no começo do século XIX, defendia essa unidade entre o presente e o passado. Ele demonstrou essa percepção de unidade publicando uma espécie de apostila para o uso dos seus alunos. O livro de Duran apresentava galerias e mais galerias de edifícios com função semelhante, mas de épocas e lugares diversos. Esses edifícios semelhantes eram reunidos numa mesma prancha e desenhados na mesma escala para serem usados como repertório de projeto. Esse modo de pensar a história da arquitetura como um repertório de estilos de todas as décadas para uso do projeto é conhecido como uma arquitetura analítica, porque o universo do repertório era estudado, por assim dizer, desmanchado para ser então recombinado em soluções novas, nunca repetitivas, mas sempre em harmonia com o que se entendia ser o desenvolvimento do estilo. A arquitetura analítica, segundo o método do Duran, vai ser uma das bases do ensino de arquitetura nas academias de arte que seguiam o modelo da Ecole de Bozart em Paris. Por isso esse método é conhecido como acadêmico ou como método Bozart. Os levantamentos analíticos enviados pelos bolsistas da Academia da França em Roma no século 19 e 20 estão entre os documentos mais precisos e mais úteis para quem estuda arquitetura clássica. Então o valor desse método é inestimável, tanto do ponto de vista operativo quanto do ponto de vista histórico. Então, será que o estilo é a chave para compreender a unidade da arquitetura tradicional? Não tão rápido. A capacidade do método acadêmico de manipular uma variedade de estilos representa, sem dúvida, uma vontade de demonstrar a continuidade com as traduções. Essa vontade vai garantir a harmonia a visual de cidades do século 19 mesmo diante da modernização tecnológica muito intensa. As ruas de Paris parecem uma paisagem harmoniosa e coerente hoje em dia, justamente porque elas são o resultado de séculos de normas urbanísticas e de esforços dos construtores, tudo no sentido de se harmonizar com as construções pré-existentes. Mesmo assim, o ideal de unidade da arquitetura de todas as épocas, graças à continuidade do estilo, já tinha começado a se esgarçar mesmo dentro do próprio método acadêmico. De fato, o estudo da arquitetura analítica tinha uma aporia central. Quanto mais os arquitetos estudavam as construções do passado pela lente da continuidade do estilo, mais ficavam evidentes as descontinuidades entre períodos que supostamente pertenciam à mesma tradição clássica. Essa discrepância começou a ser notada pelo Piranesi, arquiteto italiano, na segunda metade do século XVIII. Mas ela ficou escancarada mesmo quando o arquiteto franco-alemão Jaquinhas Sitor publicou, em 1851, reconstituições de templos gregos coloridos, com cores muito vivas e totalmente diferentes da prática clássica que vinha na Europa desde o Renascimento, com edificações predominantemente monocromáticas. Ainda assim, a crise da diversidade dos estilos no século XIX foi um problema essencialmente elitista. Ele envolvia o estudo da arquitetura erudita do passado para a formação dos arquitetos eruditos do presente. O reconhecimento da diversidade de tradições se aprofunda não só no tempo, mas também no espaço, quando a arquitetura vernácula passa a ser objeto de estudo na história e no projeto. Isso acontece sobretudo a partir da década de 60 do século XX. Em 1964, o arquiteto americano Bernard Rudowski apresentou a exposição Arquitetura sem arquitetos no Museu de Arte Moderna de Nova Iorque. Essa exposição deu a deixa para libertar o conceito moderno de arquitetura do domínio do ofício formal do arquiteto. E o estudo da arquitetura vernácula, então, ajuda a desmantelar aquela definição elitista da arquitetura vinculada a um entendimento moderno do que é a profissão do arquiteto. Porque a gente já viu como essa definição nos leva ao um anacronismo e a uma visão equivocada do que é a arquitetura tradicional. O Rudowski é um arquiteto modernista. E a relação do movimento moderno com o problema da unidade versus a diversidade da arquitetura tradicional é contraditória em vários aspectos. Mas essas idas e vindas nesse argumento nos ajudam a perceber melhor a diferença entre a arquitetura tradicional e a moderna. Para alguns autores importantes do modernismo, afirmar que a tradição tem uma essência unitária por cima das diferenças de período histórico ou de região, era um meio de legitimar o próprio modernismo. Os suíços Ziegfried Gideon, autor de Espaço e Tempo Arquitetura, e o brasileiro Lúcio Costa, que a gente conhece bem, usaram esse argumento para afirmar que a arquitetura moderna nada mais é que é a última etapa no desenvolvimento natural da arquitetura. O Lúcio Costa chegou mesmo a esquematizar essa pretensão de naturalidade num croquis muito famoso que ele fez em 1937. Esse croquis foi publicado na primeira edição da Revista do Patrimônio e ele mostra uma espécie de história da arquitetura brasileira como uma progressão de fachadas com menos janelas para fachadas com mais uma janela. Terminando, é claro, na janela fita do modernismo. Os discursos que se servem da pretensão de continuidade entre tradição e modernidade costumam ser discursos moralistas. Eles enxergam algum defeito não só estético, mas sobretudo ético em algum momento da história da arquitetura e prometem um movimento arquitetônico que vai recuperar a moralidade perdida, principalmente no que diz respeito a uma suposta exigência de correspondência direta entre tecnologia e estilo. É o caso dos argumentos de Gideon e do Lúcio Costa que denunciavam a imoralidade do cretismo e diziam que o modernismo representava não tanto a criação de um modo totalmente novo de fazer arquitetura, mas a volta de um modo de forma correto de fazer e, por que não, de um modo primordial de fazer arquitetura, segundo o próprio Gideon e assim projetando sobre a arquitetura do passado conceitos modernos como abstração. Só que esse modo de argumentar não nasceu com modernismo. Ele aparece desde alguns autores do século 18 e se torna um modo hegemônico de falar de arquitetura pela metade do século 19. O que mais se destacou com argumentos moralistas nessa época foi o arquiteto, pintor e fotógrafo inglês John Ruskin. O Ruskin é um autor bastante popular entre os arquitetos brasileiros hoje em dia, especialmente por causa das suas ideias radicais sobre restauro e sobre a emancipação do operário no canteiro de obras. O Ruskin propõe uma teoria que é familiar e interessante para o nosso estudo. No seu livro mais famoso, As Sete Lâmpadas da Arquitetura, de 1849, ele argumenta que a arquitetura precisa representar a verdade. Para isso, o edifício deve expor o seu sistema construtivo com clareza, como na arquitetura gótica, por excelência. Ainda assim, ele equilibra a verdade com a vida. E a vida por Ruskin aparece quando o construtor se sente realizado numa organização tradicional do trabalho, como também a do canteiro gótico, onde ele pode trabalhar com autonomia e criatividade. O construtor no seu canteiro, veja bem, e não o arquiteto no seu escritório. O historiador inglês David Watkin, em 1968, jogou o Ruskin e os modernistas no mesmo balaio ideológico, aquele dos autores que justificam o estilo arquitetônico pelas suas conotações morais. O Watkin mostrou que essa associação era puramente arbitrária e que não tinha nada a ver com aspectos intrínsecos à obra arquitetônica. O que o Watkin tinha em mente nessa discussão era uma definição de arquitetura arquitetura enquanto prática profissional. A única coisa que o estilo representa, desse ponto de vista, é o próprio estilo. Assim como a prática dos diferentes diferentes ofícios da construção, do pedreiro arquiteto, exprime o lugar dessas práticas no processo produtivo da arquitetura e uma coisa não representa a outra. O estilo não representa visualmente um modo de fazer arquitetura e a rigor qualquer modo de produzir as construções pode ser vestido com qualquer estilo. O ecletismo é exatamente essa possibilidade de vestir arquitetura com qualquer estilo histórico. Mas nós também temos exemplos onde uma estética modernista peste uma construção tecnologicamente atrasada, entre aspas. É o caso da residência projetada pelo arquiteto Gregory Varchavich na Vila Mariana, em São Paulo. A ironia dessa chamada casa modernista de Varchavich não é, talvez, tanto que ela tenta disfarçar uma construção tradicional com telhado cerâmico, paredes portantes e fazer de conta que a gente tem uma cobertura plana ou que a gente tem janelas fitas. A ironia é que a própria existência dessa casa demonstra alguma continuidade entre o processo construtivo que está por trás dos estilos ecléticos e, por outro lado, as demandas estéticas do modernismo. Essa continuidade dá razão pelo menos em parte ao Ruskin, quando ele afirma que o processo construtivo é um fator determinante para caracterizar a arquitetura. Com esse conflito entre uma descrição da arquitetura baseada em estilos e outra baseada no processo produtivo, nós vamos, enfim, conseguir distinguir a arquitetura tradicional da arquitetura moderna na sequência. Bom, agora nós já temos duas categorias de argumentos discutindo a descontinuidade entre arquitetura tradicional e moderna. A primeira categoria se concentra nas diferenças de estilo. Ela tenta mostrar que cada período histórico, com seu estilo característico, é uma singularidade absolutamente inconciliável com qualquer outro período e estilo. Desse ponto de vista, não existe continuidade entre o tradicional e o moderno, claro, mas tampouco existe uma única arquitetura tradicional. Já a segunda categoria se concentra nas diferenças de processo produtivo. Ela prioriza uma clivagem fundamental entre a construção artesanal das tradições e a construção moderna, que separa a concepção da execução e, no fim da linha, atomiza ao extremo o próprio processo produtivo da obra. Nós vimos agora há pouco que a comparação entre estilos servia, no século XIX e no início do XX, a um propósito importante no estudo e na prática da arquitetura eclética. Apesar de a arquitetura analítica acabar mostrando a diversidade quase infinita de tradições arquitetônicas, ela consegue conciliar essa diversidade num repertório estruturado. O ecletismo consegue acomodar a diversidade de estilos muito além do cânone europeu e, inclusive, separar o estilo das outras características da edificação, a construção e a espacialidade. Apesar disso, seguir o que o condutor do estilo nos leva a um paradoxo justamente quando nós tentamos demarcar a separação entre o repertório de estilos ecléticos e o modernismo. A síntese eclética de estilos que o método acadêmico realiza é uma atitude de arquitetos que se consideram, eles próprios, como modernos. Essa modernidade vem, por um lado, do fato de que eles têm todos os períodos históricos pelas costas. Por outro lado, a modernidade do academicismo também está nos recursos técnicos e, sobretudo, críticos que estão ao alcance dos arquitetos ecléticos. A metodologia arqueológica e historiográfica que permite não só reconstituir, mas também organizar e relacionar os estilos históricos entre si. Um exemplo emblemático dessa visão de conjunto sobre a história é A Árvore da Arquitetura. Esse diagrama foi desenhado para a 3ª edição da História da Arquitetura do Bannister Fletcher em 1899 e só deixou de ser incluído a partir da 16ª edição em 1961. A capacidade que o ecletismo tem de trabalhar com as traduções estéticas de todo o mundo e de todos os tempos é resultado precisamente da sua própria modernidade. E, para completar o paradoxo, apesar de o modernismo rejeitar ideologicamente a estética do ecletismo acadêmico, do ponto de vista dos processos produtivos da arquitetura, ou seja, as tecnologias e as instituições, inclusive as de ensino, que produzem construções e produzem arquitetos, o modernismo é uma continuação do sistema Bosá com muito pouca ruptura. Um exemplo dessa continuidade tecnológica é o edifício acadêmico do Grand Central Terminal em Nova York, que foi construído na primeira década do século XX. Por trás do revestimento classicista, a firma Warren & Wetmore, que fez o projeto, usou componentes e processos construtivos tão modernos quanto aqueles do arranha-céu modernista que o arquiteto modernista Walter Gropius implantou logo atrás do terminal, na década de 50. O modernismo não só se calca na tecnologia que já era usada pela arquitetura eclética, ele também ocupa os mesmos lugares institucionais e espaciais inventados pelo sistema acadêmico. Esses lugares são as escolas de belas artes, claro, o mercado editorial e, quase que como uma desforra, o próprio centro físico da cidade industrial. O Lecrobusia não podia se contentar em propor a sua cidade contemporânea no meio de uma área aparentemente vazia. Ele precisava inserir um trecho do seu plano Voazin em pleno centro histórico de Paris. A afirmação da legitimidade do modernismo como sucessor da arquitetura tradicional depende dessa tomada de posse simbólica da cidade existente. É sintomático que o plano Voazin não pretendesse substituir, por exemplo, a arquitetura eclética que o Lecrobusia desprezava tanto e que ocupava, sobretudo, os novos bulevares na periferia de Paris. Em vez disso, o modernista propõe e viscerá a mesma área do centro histórico que já estava na mira dos projetos de saneamento do século XIX. Esses mesmos projetos que resultaram na abertura das avenidas que o Lecrobusia ridicularizava por serem grafismos geométricos sem sentido. O historiador da literatura Hans-Robert Yawes se apoia no poeta francês do século XIX Charles Baudelaire, contemporâneo das avenidas de Paris, e no filósofo alemão do século XX Walter Benjamin, contemporâneo do Lecrobusia, para defender essa posição. O Yawes sustenta que a capacidade de classificar e apreciar a arte de outros períodos históricos e culturas é uma característica da modernidade como um todo, incluindo tanto o método acadêmico quanto as vanguardas modernistas. Outros aspectos mais materiais também aproximam o modernismo do ecletismo acadêmico. Além da continuidade tecnológica, o modernismo se insere nas estruturas de financiamento e do poder político que antes promoviam o ecletismo. Bom, nós acabamos de tomar um desvio que foi do século XVIII ao XX para tratar de limitar tradição e modernidade. E esse processo que nós encontramos não foi uma ruptura nítida e sim uma transição gradual. Afinal, como diz o historiador da arquitetura brasileira Gustavo Rocha de Peixoto, no fundo, a história não passa de uma grande e única transição. A diferença entre a arquitetura tradicional e a moderna, portanto, não consiste na rejeição ou na adoção de algum estilo por motivos ideológicos. O que distingue o tradicional do moderno, afinal, é a transição gradual nos modos de fazer arquitetura, da organização do trabalho ao sistema de financiamento da construção, passando pelas tecnologias tangíveis e intangíveis usadas no processo produtivo. É bem verdade que o modernismo ideológico crava uma unha nesse processo e radicaliza a transição. Ele assume a modernidade tecnológica e espacial não simplesmente como um fato da sociedade, mas como um objetivo a ser perseguido e impulsionado custe o que custar. Às vezes até como o único objetivo que vale a pena ser perseguido. Só que essa radicalização só nos ajuda a perceber melhor as características dessa transição. Música 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 Música